Dezenas de pessoas foram ao Centro de Cultura, interessadas em uma permissão para comercializar bebida e comida no Arraial organizado pela Prefeitura. Quem se inscreveu pôde participar do sorteio. Maria Lúcia Silva Araújo! 57 pessoas fizeram cadastro para vender bebida utilizando isopor. Outras 200 se inscreveram para trabalhar no Arraial utilizando barracas. O São João Oficial do Município está marcado para começar no dia 22 de junho. Nesse momento está acontecendo o sorteio das pessoas que vão atuar com a venda de bebidas e comidas no São João organizado pela Prefeitura. Esse ano, esse número foi limitado. São 60 barracas e 35 isopores. Estudantes estão entre os inscritos no sorteio. Liliane fez o cadastro. O objetivo é recadar dinheiro para ajudar na formatura. Vocês já venderam alguma vez no São João? É o terceiro ano consecutivo e o segundo ano no Carnaval também a gente vendeu. Silvaldete e Dona Maria da Cruz estão acostumados a trabalhar com barracas no São João do Município. Os dois estão otimistas para mais um ano de festividade. Quem que me visita a minha barraquinha lá, pode ter comida gostosa lá, cerveja gelada. No capricho. Estou sendo positivo, né? A gente tem que pensar positivo, não é isso? O meu filho está trabalhando e eu estou aqui. Boa sorte para a senhora. Obrigado, amor.